Boa tarde para você que acompanha NBR, a TV do Governo Federal. O primeiro compromisso nesta terça-feira do presidente em exercício, Hamilton Mourão, foi no Rio de Janeiro. Mourão participou da cerimônia de passagem de comando do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda. O presidente em exercício já retornou à Brasília e ao chegar aqui, no anexo do Palácio do Planalto, Mourão falou sobre o discurso do presidente Bolsonaro durante a sessão, durante o fórum da sessão plenária do Fórum Econômico Mundial que acontece em Davos, na Suíça. Vamos acompanhar o que disse o Mourão. Excelente, maravilhosas as palavras do presidente, de acordo com tudo aquilo que nós estamos pensando e buscando para inovar no nosso país e que a gente tenha um rumo melhor. A gente chega aos nossos objetivos, vocês têm que lembrar que os nossos objetivos é que todo brasileiro tenha escola, tenha acesso à saúde, ande na rua com segurança e tenha emprego e renda. Hoje pela tarde, o presidente em exercício participou de reunião com o prefeito de Santa Maria, Poço Bão. E à noite participa de um jantar da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base que acontece no Hotel de Brasília. Eu volto a qualquer momento com mais informações. De Brasília, Pablo Mundim.